O que é que eu não sou tudo? Vamos com o guerreiro, Martão Vamos, Matão Vamos, Matão Sou eu? Bora, bora Puxa a arma, puxa a arma Puxa a arma Sai da corda Sai da corda Gira, gira, sai da corda Sai do canto, Matão Sai do canto, vira, vira 1 minuto e 20 Vamos lá, vamos lá Vai, Matão Vai, Matão Fica tu mano não, Matão Vai, vai Fica o queixo dela Fica o queixo dela Vai, Matão Vai, Matão Vai, Matão Vai, Matão Vai, Matão Vai, Matão 3 segundos Vai, Matão Vai, Matão 10 segundos 10 segundos Batei Marcão, tá acabando 10 segundos 10 segundos 10 segundos